Os números divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram uma disparada na quantidade de vagas de emprego no Estado. Hoje, mais de 3,2 milhões de pessoas estão ocupadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Paraná ficou em segundo lugar no país como o Estado que mais gerou postos de trabalho em julho, com 14.185 vagas. O Estado só ficou atrás de São Paulo, que gerou mais de 61.800 empregos. Atrás do Paraná está Santa Catarina, com mais de 11.100 oportunidades. E estados mais populosos, como Minas Gerais, com 11.100 vagas, e Rio de Janeiro, com quase 10.600 empregos. Somente em 2024, foram mais de 124 mil novas oportunidades. É o Estado que mais recebe as grandes empresas hoje, pela segurança que dá essas grandes empresas. Também a nossa iniciativa de fazer multirões de emprego, de fazer qualificação. Nós passamos de 2 mil para 26 mil, vamos passar para 50 mil qualificações. Porque o trabalhador procurava emprego, o empresário precisava do empregado, mas não estava qualificado. Então o Estado, através do governador Ratio Júnior, está investindo pesadamente na qualificação para que nós possamos entregar para as empresas esses funcionários que querem trabalhar e não tinha qualificação para ocupar as vagas existentes nas nossas agências trabalhadoras. Os setores que mais empregaram no mês de julho foram o da indústria e o de serviços. A expectativa é ampliar a quantidade de vagas. A qualificação é o maior objetivo nosso, tanto é que nós compramos todas as carretas de conhecimentos, tanto do Senac como do Senai, justamente para que nós possamos qualificar o maior número de pessoas que estão querendo trabalhar. O que acontecia antes? As qualificações não chegavam ao interior, eram poucas e ficavam somente aqui na Grande Curitiba. Hoje nós estamos em 245 municípios. Então nós vamos levar para todo o Estado do Paraná, principalmente o resto do Oeste, que tem muitas vagas em aberto, para que nós possamos aumentar mais ainda.